Você está acessando o anúncio do kit rádio Flash PT-04. Esse kit é composto por um receptor, um transmissor e um cabo para flash. O uso deste acessório é indicado em eventos e estúdio onde se precisa de mobilidade. Podendo ser operado em quatro frequências, o rádio é a opção mais segura para fotógrafos que precisam cobrir uma área muito ampla, pois as fotocélulas são limitadas e podem ser acionadas por flashes de terceiros. O rádio PT-04 sincroniza em até 140 avos de segundos, utiliza duas pilhas palitos no receptor e possui um alcance de até 30 metros em áreas abertas ou 15 metros em áreas fechadas. Tanto o receptor como o transmissor possuem contato PC, podendo ser usado via cabo para flashes studio ou flashes como Mets, Frata e Sony. O transmissor poderá ser usado no flash caso o fotógrafo opte em usar a sapata da câmera para um flash TTL. Um acessório valioso que renderá volume às fotos, o uso de flashes em ângulos transversais evita sombras e o surgimento de olhos vermelhos, usando do flash em contra-luz. Uma silhueta recortará as pessoas de um segundo plano que poderá estar muito escuro, facilitando o trabalho do fotógrafo, sejam na edição ou manipulação. O transmissor irá acionar todos os receptores que estiverem na mesma frequência, contando que esteja dentro do raio de alcance. Não vendemos receptores separados. Nossos produtos estão cobertos por uma garantia de 90 dias para defeitos de fabricação. Agradecemos a sua visita, não deixe de ver nossos demais produtos acessando os links no final da página.